Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência Já quero começar aqui o programa de hoje deixando o versículo do dia Recebe aí Mateus 5, 7 Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia A misericórdia faz parte da essência de todo cristão Misericórdia é você ter um coração inclinado para a miséria do próximo Então é importante isso, a misericórdia te livra de todo orgulho, de toda vaidade Quebra as barreiras do egoísmo, que é importante Porque você olha para o próximo, então você deixa de olhar mais para si E começa a olhar para a necessidade do seu irmão É importante, até lembrei aqui de uma poesia de John Donner Ele disse, por quem os sinos tocam, por quem os sinos dobram Aí ele vem falando sobre que os sinos dobram por todos E é verdade, a gente tem que entender que todos somos uma família Somos irmãos e precisamos, quando um sofre, você sofrer também Sentir a dor do próximo, sentir a dor do seu irmão Esse aí fica o versículo do dia, já no início do Antenados na Geral de hoje Muito bem, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho Simples Para participar comigo aqui, eu convido ele que é mestre em historicidade da religião É pastor na Assembleia de Deus West Church Mission em Vila Kennedy João Neres, bem-vindo a Antenados na Geral Obrigado, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Espero que seja mais um programa esclarecedor e uma bênção para todos Maravilha, para participar comigo também convido ele que é pastor e teólogo Max Cassim, bem-vindo a Antenados na Geral Obrigado Pablo, obrigado a produção Vamos ir para o debate aí, tem certeza de ser um bom debate Para participar comigo também, convido ele que é pastor da Igreja da Cidade Adriel Ambrósio, bem-vindo a Antenados Prazer estar aqui novamente Pablo, espero que seja um bom debate Um bom debate é aquele que tem aquela intrigazinha básica e é esse que é o bom debate Para participar também convido ele que é presbítero da Assembleia de Deus em Bangu Ministério de Madureira É bacharel em teologia, presidente da União de Adolescentes da Assembleia de Deus de Bangu E das congregações, Jaziel Aguiar Grande Pablo, um grande prazer estar aqui mais uma vez Que a paz de Cristo esteja com todos aqueles que vão assistir esse programa Em diferentes plataformas e que esse debate possa, como sempre, alcançar vidas Muito bem, vamos lá então para abordagem de evangelho simples Tem muita gente até complicando o evangelho, acho que é muito difícil Fechando a porta da entrada nos céus, vamos falar um pouquinho sobre o significado do evangelho simples Vamos lá Existem tantas vertentes teológicas, denominações e segmentos cristãos Que temos a sensação que o evangelho de Cristo é algo complexo e difícil E que para vivê-lo e exercê-lo com excelência seja uma missão quase que impossível Existe entre as trincheiras teológicas e os pensadores cristãos Aqueles que defendem a bandeira de um evangelho simples e prático O evangelho que de fato promove Cristo Pastores, vai aí a primeira pergunta aqui para vocês Qual a proposta do evangelho de Cristo e o que o torna tão simples assim? O evangelho não é simplista, mas ele é simples De que forma? A gente pode compreender Existe um grande missiólogo chamado Ronaldo Lidório Um dos maiores desse país, a quem nós respeitamos muito Eu queria que todos conheçam E Ronaldo Lidório estava ministrando um determinado congresso E de missões, como sempre Quando terminou a palestra, veio um menino de 10 anos E perguntou para ele Pastor, como é que eu faço para ganhar os meus amigos Da escola, meus vizinhos? E aí ele falou Você tem alguma experiência com Cristo? Ele falou Tenho Então, você conta essa sua experiência para os seus amigos E isso já é a pregação do evangelho Aí o menino disse para ele É só isso? Ele disse É só isso Ele disse Porque o senhor levou mais de uma hora enrolando essa plateia Então, eu acho que é por aí O evangelho de fato é simples E por causa dos debates teológicos, né? Os homens complicam Mas a simplicidade do evangelho está Em que o objetivo dele é alcançar os perdidos E uma vez que esse é o objetivo Jesus usou a forma mais fácil de alcançar os perdidos Usava parábolas E usava coisas do dia a dia Para que os perdidos entendessem a sua mensagem Isso é o evangelho simples para mim Nosso querido Ambrósito Ah, eu me lembrei aqui dos pais da igreja Que responsabilidade, né, Adriel? Carregar esse nome nas costas, né? Bom, o evangelho é tão simples Eu vou usar um exemplo brasileiro A Assembleia de Deus começou em Belém do Pará Quem foram os missionários foi Daniel Berguna Ving Dois suecos Eles não falavam português Aliás, eles falavam apenas uma frase em português E foi com essa frase que eles começaram a Assembleia de Deus Que é uma das maiores igrejas do país Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo E em breve voltará É só isso que eles sabiam falar em português E foi assim que a igreja começou Tem algo mais simples do que isso? Tem algo mais puro do que isso? Então, você pode até falar Ah, mas que frase besta, que frase... Não, não é, não é Porque Jesus disse Eu vi para os que estão doentes E quem está doente Eu vi uma frase dessa Essa frase tem um significado Que aquela pessoa precisa Então, na verdade Somos nós, homens Que complicamos Que contextualizamos demais E a gente acaba complicando uma coisa Que é pura e simples Eu acho O evangelho, por exemplo Ele, apesar de ser simples Ele vai de encontro A necessidade de cada ser humano Nós somos pessoas complexas Nós somos criados A imagem e semelhança de Deus O nosso Deus é um Deus complexo E criou as galáxias O universo Nós também somos seres Na nossa pequenez Nós somos complexos Mas o evangelho Apesar de ele ser simples Ele vem preencher A complexidade do nosso ser O problema está Quando a gente pega Digamos assim A cláusula pétrea Do evangelho Que é simples Traz para a nossa complexidade Transforma aquilo em algo complexo E depois quer levar o evangelho Da forma complexa A gente o entendeu Ou que a gente se alimentou dele Mas na verdade não é essa A verdade é que o evangelho Tem que permanecer simples e puro Porque só assim É que ele vai continuar Curando, salvando Transformando Quando a gente começa A tentar dar uma ajudinha Nossa de ser humano Aí as coisas começam A trazer problemas Eu estava ontem pregando na igreja Falando exatamente Sobre essa simplicidade Que o evangelho Ele é verdade Quando é verdade em mim Quando é verdade na minha vida Quando o ser é pacificado Porque o reino de Deus Não é comida nem bebida É paz, justiça e alegria Do Espírito Santo O próprio Cristo Falou sobre isso Que o reino de Deus Não está ali nem lá Está em nós Então é simples Porque está dentro de nós É um reino de Deus Que mexe com o meu interior Faz uma metamorfose Uma metanoia dentro de mim Que me leva a viver Com qualidade de vida Como o Adriel falou aqui Através das relações humanas Deus quer ser atravessado No próximo Quer ser amado no próximo Não é, Marcos? Essa discussão Esse debate Não é de agora Esse debate é bem antigo já Até mesmo Estou escrevendo um artigo Falando sobre o Erasmo de Roterdã Para a faculdade secular E falando justamente Sobre essa questão Que o Erasmo Ele batia muito Na questão da simplicidade Do evangelho Antes Vamos dizer que O período pré-reforma Ele tinha algo Que ele chamava de filosofia cristã Que ele falava Que a religião Na verdade O cristianismo Era interior Não exterior Então ele começa a falar Sobre a questão da simplicidade Porque se focava-se mais Em coisas Que desvirtuava Do que aquilo Que era o essencial O essencial É você se arrepender Dos seus pecados Confessar a Cristo Como seu salvador E aí você será salvo E aí às vezes Quando a gente vê Alguns debates A gente até entende Os debates São até saudáveis Depois nós vamos Com certeza falar isso aí A questão da sistematização Mas aí Eu falo justamente o seguinte O ladrão da cruz Ele não queria saber Se ele era calvinista Arminianista Ele não queria saber Se ele era eleito Se ele era predestinado Nem se batizou Nem se batizou Nas águas Não participou da ceia Não participou da ceia Não viu o milagre de Jesus Ou se viu De repente Viu de longe Correndo Dos soldados da época Mas no final Lá na cruz Ele falou assim Só te peço uma coisa Só se lembra de mim Então o que é coisa Mais simples do que isso Se eu olhar para o salvador E falar assim Eu reconheço que o senhor é rei Agora ninguém está vendo o senhor Como um rei Porque o senhor está todo dilacerado Com a coroa de espinho na cabeça Mas ainda assim Eu consigo ver no senhor O rei dos reis Que tem o reino E reconheço que eu sou pecador Que eu não mereço Lembra de mim Perfeito Eu acho que a coisa Eu acho que a síntese bíblica De especificidade do evangelho É que está ali No ladrão da cruz Porque ele reconhece Ver um Cristo Sofredor Porém triunfante E sabe que ele tem um reino E que ele pode levar Aqueles que creem nele É maravilhoso saber disso O evangelho não tem a ver com ter Mas é sempre com ser Então o evangelho É a religião do coração A gente tem que olhar Para dentro de si Sepultar as arrogâncias Mortificar o orgulho As vaidades As luxúrias As cobiças É uma coisa assim Que começa do lado de dentro E claro que vai ter Que refletir do lado de fora Mas é simples por isso Eu até lembrei De um Lutero Ele encontrou com um rapaz Até falei isso aqui uma vez Um rapaz chegou Que ele falou para Lutero Como é que eu faço Para glorificar Deus Eu quero tanto entregar Minha vida e glorificar Deus Ele falou Olha meu filho O que você faz Seu sapateiro Então faça o melhor sapato Atenda melhor os seus clientes Cobre o preço justo E você está glorificando a Deus Por isso que é tão simples Porque tem a ver Com a vida humana Com o cotidiano humano Não é aquela coisa Porque as vezes Dificulta Por causa dessas teologias Também Quando a teologia Não atrapalha Ela ajuda um pouco Mas geralmente Acaba atrapalhando Confusão Confundindo a mente Das pessoas Não é verdade Eu acho que uma das palavras Que mais traduzem O Evangelho de Cristo É reconciliação Essa É o retrato Do Evangelho Cristo Ele veio para nos reconciliar Nos levar de volta ao Pai E ele é tão simples A gente está falando De simplicidade O Evangelho de Cristo Ele é tão simples Que ele alcança Uma criança Ele alcançou O ladrão da cruz Ele alcançou Paulo Do nada Assim De uma hora para outra Se não fosse simples Uma criança Não se converteria Ela não entenderia O grande problema É quando A gente quer Pregar o Evangelho Através da teologia A teologia Não é para isso A teologia É uma forma De nós Estudarmos sobre Deus Conhecer Porque é bíblico Ele mesmo fala As ações de Deus Exatamente Conheçamos E prosseguimos Em conhecê-lo Ela não é Para que nós Ganhemos almas A alma não se ganha Com teologia A aula se ganha Com evangelho Principalmente Com evangelho Pregado através Do testemunho Então Teologia Ela não é ruim Ela é boa Eu fui criado Na Assembleia de Deus Já nasci Meus pais já faziam Parte da Assembleia de Deus Então Frequentei Escola Dominical A vida inteira E sabia lá Aquela O trivial O Salmo 23 Aquelas coisas básicas Que a gente aprende Na escola dominical E aí resolvi Fazer teologia E eu achei Que eu fosse chegar No seminário E ser como eu era Na escola dominical Um dos melhores alunos Um dos que sabiam mais Eu falei Pô, vou chegar Criado na igreja Vou chegar lá Sei bastante coisa E me perguntavam Por que eu estava Fazendo o seminário Não, estou sabendo Que eu quero aprender Estou fazendo Que eu quero aprender Mais sobre Deus Quero aprender mais A respeito da Bíblia E quando eu cheguei lá Eu tive uma decepção Muito grande Porque os caras Que tinham dentro Do seminário Eles eram monstros Dentro da Bíblia Eles sabiam muito E eu não sabia Que eu não sabia nada E aí Muito se falava Que se a gente Estudasse muito A gente desviava Não, vai aprender demais Vai desviar De jeito nenhum Muito pelo contrário Quanto mais eu aprendi Sobre Deus Sobre a palavra dele Mais convicção Da minha fé Eu tive A teologia Ela serve pra isso Não é pra você pregar Melhor o Evangelho Porque pra você pregar O Evangelho Você precisa conhecer Cristo E os preceitos dele Agora a gente está falando aqui Sobre o Evangelho simples Mas também precisamos destacar Que ele não é simplista E vamos falar aqui um pouquinho Sobre o prejuízo Do Evangelho simplista Aquela coisa do cara Achar que é tão simples É tão simples Que ele não precisa Não tem compromisso Não tem responsabilidades Não tem Tomar decisões Porque ele é tão simples É o crente 007 A gente secreta Ela é tão simples Eu tenho ele no meu coração Isso é suficiente Que as vezes o cara Simplifica tanto Que acaba até Banalizando a graça de Deus Acaba tratando o Evangelho Como se fosse Uma cultura E quando a religião Se transforma em cultura A pessoa pode estar perdida Dentro da casa do pai Porque ela acha tão simples A coisa que ela não Não se arrepende Não se santifica Não se separa Não luta contra o pecado Contra o mundo Contra a carne Qual é o prejuízo Do Evangelho simplista Para a igreja brasileira É passar uma mensagem Para As outras pessoas Que vêm de diversas religiões Que tem suas normas Preceitos Estabelecidos Princípios Que no Evangelho Não precisa nada disso Então é bom diferenciar Quando nós dizemos Que nós não somos Uma religião como as outras Que Cristo é a nossa religião Nós estamos dizendo Que o Evangelho É modus vivendi É o nosso testemunho E não queremos dizer Que não haja nenhum preceito Que não haja nenhuma norma Que não haja uma conduta cristã Eu quero ouvir também A resposta dos pastores Mas vou precisar Para um break Esse primeiro bloco Foi para a conta Vamos para um rápido intervalo Você que está aí gostando Aprendendo Sendo cheio de Deus Não sai não Que a Antenados vai e volta Já já Estamos de volta aqui Segundo bloco Antenados na geral Como sempre Agradecendo a Deus Pela sua presença e audiência Você é e sempre será O patrimônio da Boas Novas Um beijo grande Para você que participa Manda mensagem de gratidão Para a gente Por isso já convido a você A participar comigo Salva aí O telefone vai passar Debaixo da sua telinha Manda para mim perguntas Temas, textos Vídeos no WhatsApp Quero a sua participação Esse programa é seu Lembrando que temos Um canal no Youtube Com temas dos mais diversos E uma página no Facebook Para você curtir Compartilhar Seguir Dar um joinha lá Muito importante A sua participação E lembrando Perdão Eu já ia esquecendo Você também pode ser um semeador Participe dessa grande obra Que Deus está realizando Semei Você que é grato É abençoado por esse programa Abençoa aí a gente Para ficar aqui de pé Pregando o evangelho Até a volta de Cristo Obrigado Pastores, então Aqui o João respondeu Sobre o problema Do simplismo Passa aqui para o Adriel Será que a igreja brasileira Pode sofrer muito Quando ela simplifica demais O reino de Deus As coisas? Pode Pode Uma frase que Jesus sempre falava Quando ele encontrava pecadores E pessoas que realmente se arrependiam É Tua fé te salvou Tua fé te curou Vá e não peques mais Ao mesmo tempo que isso é simples Mas é Exige um comprometimento eterno Vá e não peques mais Ou seja, não volte a repetir mais isso É uma coisa muito simples Olha, você está salvo Você foi perdoado Você é nova criatura Esquece o passado Eu te dei um novo nome Agora você é meu filho Mas daqui para frente Não volta mais para trás Não olha para trás Não volta mais atrás Então há uma confusão Entre o simples De que Parece às vezes muito fácil A graça de Deus Ela é tão maravilhosa Poxa, eu não merecia ser salvo Poxa, Deus não merecia Eu não merecia ir para o céu Eu não merecia nada disso Mas pela fé Confessar meus pecados E reconfessar Jesus como meu único Ele salvou Minha vida mudou E agora eu posso continuar minha vida Do meu jeitinho E saber que eu estou salvo Não é bem por aí Não é bem por aí Eu não gosto muito de usar Aquele Ah, você tem um preço a pagar Eu sei que nós até temos Mas eu não gosto de usar muito isso Porque você acaba confundindo graça com lei E por aí E no Brasil se vira um escambau Mas nós Jesus diz Ó, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu as venci Então as pessoas acham que elas vão aceitar Jesus E que vai estar tudo ok Não, nós vamos ter problemas Sim Nós vamos ter problemas sim Mas nós temos que confiar no Senhor E permanecemos em fé O evangelho é simples Mas você vai ter um trabalho Dia a dia Mês a mês Semana a semana E outra Não existe evangelho sem mudança de mente Evangelho é com mudança de mente Eu dizer que o evangelho é simples E não pregar mudança de mente Eu estou simplesmente Eu estou tornando o evangelho algo simplista O evangelho é simples Mas ele muda Aliás, o verdadeiro evangelho Que eu diria que até Que o evangelho falso não vai causar metanoia Mas o evangelho simples e verdadeiro Ele vai causar a verdadeira metanoia Tem uma atitude também simplista Que a igreja brasileira tem cometido um grande erro E até confundindo a mente de muitas pessoas É, por exemplo No final da mensagem O pregador faz um apelo E quem quer aceitar Jesus Aí o cara levanta Eu aceito Jesus E o cara acha que aceitou Jesus Porque levantou a mão E disse que aceitou Jesus E aí a pessoa vai pra cá Dizendo que está com Jesus na vida dela Mas não se arrependeu Não deu as costas pro mundo Pro pecado, pra carne Esse também é um grande erro, né Max? Achar que levantar a mão É aceitar Jesus Pablo, isso é também Arranço cultural nosso histórico Quando a igreja chega aqui no Brasil A igreja pega aqui os índios E os índios já tinham suas crenças E a sua religião Então como fazer pra tentar evangelizar os índios E tentar de alguma forma Ganhar eles pro cristianismo E alguns deveriam prestar contas Com a igreja Ou com a monarquia, enfim Então o mais simples possível Então a história vai dizer Muitas histórias vão dizer Que os índios viam uma mulher no meio da mata Que acreditavam que era o espírito da mata Da natureza E que a igreja vinha dizendo Que aquela dali era Maria E acreditava-se piamente Tipo assim, juntos aí Que é isso aí mesmo Você só vê, só muda o nome Mas a pessoa é a mesma E aí quando você vai ver depois mais pra frente Vai chegar um ponto que eles estão nessa ânsia Tanto de querer falar que estão Que aí acaba dizendo na verdade Que nós não fomos cristianizados Fomos colonizados Conforme você falou A igreja chega aqui Não como religião A igreja chega aqui como cultura E cultura do povo de Portugal Tanto é que acreditava-se Que quem pertenceu ao cristianismo Era português O fato de você levantar a mão pro alto Aceitar a Cristo como teu salvador Te tornava um cidadão português Tu não era mais alguém perdido Era assim que se acreditava Então vai deixar depois bem claro a história Dizendo que Muitos chegavam Você falavam assim Você sabe pelo menos rezar O Pai Nosso Sei Então meu filho Tu já tá crente já Tu já é crente já Convertido A gente vem caminhando E vem chegando nessa questão Entra naquela questão Da confissão em público E a confissão em público ali Não é confissão em público Chegar a levantar a mão pro alto É o viver Cristo Publicamente Publicamente Só que aí se entende Algumas linhas Educações E O que Ensinamentos Nós tivemos bem antigos Que ainda em alguns lugares Continuando mantendo É que se tem que ir lá Levantar a mão pro alto Confessar E aí as pessoas Têm essa Essa ideia errónea E a igreja Em contrapartida também Não generalizando Mas em algumas Não tem o cuidado De chegar A pegar aquela pessoa Que levantou a mão pro alto Ensinar O que que é realmente O evangelho O discipulado O que que é o evangelho O que que é a igreja O que que é Cristo O que que é a salvação Como é que é O arrependimento Porque aí entra Daquilo que o Ambrose disse aqui muito bem Que aí tem a questão Da metanóide Da metamorfose Porque a minha mente Ela muda Mas as minhas atitudes Tem que mudar também E muda de uma forma Que não pode voltar mais E aí alguns vão dizer Que a metanóide Ela estica E depois volta Pro mesmo lugar E a metamorfose Não Ela vai e não volta mais Então a minha mente Ela acompanha Muda e minha atitude Vai mudando E vamos mudando Todo mundo Então quer dizer Essa é a simplicidade Agora A questão do Não ser simplista É justamente isso De você tentar Viver uma vida em amor Em amor em Cristo Você vai ter que E amar Não é coisa nossa Não pertence a nós Isso realmente Vem da parte de Deus Que é algo que você Vê no cotidiano Você atura Algumas coisas E você as vezes Atura algumas coisas Por causa do salário Porque é uma situação Uma circunstância Mas você Tipo assim Ninguém vai falar assim Eu aturo meu patrão Porque eu amo meu patrão Aturo o patrão Porque está ali Dependendo daquele salário ali Isso é uma realidade Agora seria bom Se todos amassem Agora que é uma luta Nossa diária Por isso que Cristo Deixou bem claro Olha Dos dez Eu resumo Amar a Deus Em cima de todas as coisas E eu ter o próximo Como a ti mesmo Interessante essa coisa Está falando De levantar as mãos É claro que pode ser Até corrigindo aqui Pode ser o início De um processo Sim Mas não se restringe A só isso É o que o Max falou É uma vida sendo vivida É uma metabofose Porque o coração Que aí entra a questão Do interior O coração A gente não entende A pessoa pode ir de repente De coração Arrependido Levantar a mão Para o outro Confessar Sair na rua Ser atropelado Morrer E realmente Ser salvo E aí Jaziel O que você tem a dizer Nesse processo O que O agente Que vai Fazer toda essa Diferenciação É o Espírito Santo Porque Aquele que levantou a mão Sem entender muito O que é aquilo ali Ah, levantei na empolgação Está todo mundo levantando Esse não aceitou Jesus Como seu salvador Então logo ele não recebeu O Espírito Santo Agora aquele que Verdadeiramente se arrependeu Reconheceu Que houve um sacrifício Na cruz Para que ele fosse salvo Fosse resgatado Esse ele vai receber O Espírito Santo E aí Entra o que o Ambrose falou Todas essas dificuldades Todo esse processo de Vai, não peques mais Mas o que é pecado Como que eu estou pecando E como que eu deixo de pecar Aí a gente vai ter o auxílio Do Espírito Santo Esse agente é que vai fazer Toda a diferença Que vai orientar Que vai causar Opa Isso aqui está errado Eu fiz Sou pecador Mas não posso permanecer Nesse erro Porque não há salvação Sem conversão Não há conversão Sem arrependimento O arrependimento O arrependimento é isso É um voltar-se para Deus Então nesse caso Convém lembrar Que Romanos 10 Paulo diz assim Que aquele que Confessar o Senhor Jesus Como o Senhor Em seu coração Crê que Deus Ressuscitou E nós serás salvo Confessar Jesus Como Senhor Nosso apelo Já está errado Quem quer receber Jesus Como Salvador Bangu 1, 2 e 3 Sérgio Cabral Lava Jato E companhia limitada Todo mundo quer Jesus Como Salvador Porque Jesus Agora como Senhor É outra história Como Senhor O ladrão da cruz Ele disse Senhor Primeiro ele reconheceu Eu não presto Nós estamos aqui Porque merecemos Aí depois ele disse Senhor Lembra de mim A mulher Cirofinícia Jesus chamou indiretamente De cachorrinha E ela disse Senhor Mas também os cachorrinhos Se alimentam das migalhas Os seus donos Então ela reconheceu Jesus Como Senhor E Senhor manda Senhor dirige Senhor muda o rumo Existe uma geração De evangélicos no Brasil Que só tem Jesus Como Salvador E não querem saber do Senhor Não querem saber do Senhor Porque o Senhor É dono O Senhor é que define O Senhor é que escolhe Então Jesus é nosso Senhor E Salvador Falando em Jesus Como sempre Esse programa é Cristocêntrico É para a glória de Deus Tem até pessoas que chegam Dizendo Pastor Sai correndo da minha casa Para assistir o programa Então esse programa aqui É teu mesmo Viu? Você De repente Você está ligando a sua televisão Agora Esse programa é seu Teu Antenaz na geral É seu Então você pode contar Para todo mundo Que você tem um programa Aqui na Boa Estola Que é o Antenaz Vamos lá Olha só O que Jesus faria Se a sua passagem na terra Ocorresse no século XXI Diante do nosso evangelho Que temos vivido Pregado Que vocês tem visto Como é que Jesus reagiria Com essas igrejas Com os pastores Bom Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que Jesus ia ser expulso Por muitas igrejas Que Jesus ia ser odiado Por muita gente Eu tenho certeza Que Jesus ia ser taxado Como herético Eu tenho certeza Que Jesus Iria andar No meio de pessoas Que muitas pessoas da igreja Não andariam Jesus ia causar escândalo Ia ser pedra de tropeço Para quem não entendesse O evangelho dele Jesus ia ser isso Isso é uma coisa Muito interessante Por quê? Porque a gente torna O evangelho complexo Ah, mas se eu sou evangelho Que eu não poderia Estar sentado Na mesa do político tal Mas peraí Jesus sentou Com vários políticos Vários políticos Aliás, ele tinha discípulos Que estavam no meio Da política E trabalhavam com ele Mas não quer dizer Que Jesus ia se meter Na política Pelo contrário Jesus ia modificar A vida dele Jesus não era modificado Ele modificava E o problema do evangelho Não ser simples É que as pessoas acham Que por elas estarem Na roda dos escarnecedores Elas vão se tornar Aliás, só por se sentar Com os escarnecedores Elas já estão na roda dos escarnecedores Não Jesus sentava com os escarnecedores Mas não se tornava escarnecedores E convém lembrar Porque ele não pecava como eles Pelo contrário Ele purificava aqueles Que eram pecadores Ele sentava na roda não Para somar Para diminuir A ideia era essa Ele não era infectado Ele infectava as pessoas Com o evangelho Puro e simples dele E isso a igreja hoje A igreja brasileira tem uma dificuldade De entender isso Que nós temos que ir para o mundo Sim Mas não para nos infectarmos com ele Mas para infectar o mundo Com o vírus do evangelho E convém lembrar Que Jesus nunca chamou Uma prostituta De raça de víbora Isso Nunca chamou Osaqueu De pecador E nem de hipócrita Mas Jesus chamou Os escribas E fariseus De raça de víbora Sepulcros Caiados Escribas Fariseus E hipócrita Jesus sempre atacou Com um discurso forte Os religiosos E os pecadores Ele amou Inclusive Judas O traidor Ele chamou de amigo Então A raiva de Jesus Podemos assim dizer Era contra A falsa religiosidade E ele faria a mesma coisa Hoje Com alguns Ou com muitos Talvez a maioria Cuidado aí Para não cair na pele Do fariseu E do saduceu Sabe qual é a diferença Do fariseu para o saduceu O fariseu Ele vai farejando Farejando os pecados Os fariseus E o saduceu Ficar saduzindo Seduzindo as pessoas Está cheio Está cheio De gente seduzida E farejando o pecado Dos outros Vamos para um break Mais um intervalinho Você que está aí Gostando, aprendendo Anotando, crescendo Não saia não Que Antenados Vai e volta Já já Estamos de volta Aqui Terceiro bloco Antenados Na geral Falando sobre o evangelho Simples Puro e simples É simples Mas não é simplista Então fique ligado aí Como é que você está vivendo O evangelho Como é que você tem levado A sua vida Pastor João Neres Que citou aqui Uma palavra muito poderosa Jesus não pode ser Teu salvador Se ele não for Teu senhor Então aceite Obedeça Submeta a Cristo Como senhor Da sua vida Porque se ele for senhor Aí sim Ele será teu salvador Vamos lá Mais uma perguntinha Para os pastores É como podemos Exercer um evangelho Com mais simplicidade Como é que a gente pode Descomplicar o evangelho Porque as vezes o cara Também começa a complicar Ah você tem que fazer isso Você tem que estar Começa a botar um monte de regras Para o cara Tu tem que enjoar Tu tem que orar Três vezes ao dia Tu tem que subir monte Tu tem que sacrificar Tu tem que pagar preço Tu tem que fazer tanta coisa Meu Deus Como é que eu vou Alcançar esse nível De evangelho Como é que a gente faz Para então exercer O evangelho De forma simples Eu gosto de dois exemplos Que a Bíblia dá Jesus tem duas personagens Que ele chama De homem de grande fé Que é O centurião E depois a mulher Círio Fenícia Ele chama os dois Homem de grande fé E mulher de grande fé São os únicos Personagens bíblicos Que Jesus chama De homem de grande fé Os únicos E aí a gente tenta Se a gente for fazer Uma analogia Mas o que que tinham Nessas pessoas De semelhante Para Jesus olhar Para essas pessoas E chamá-las De homem de grande fé Primeiro Que o centurião Ele não era judeu Por ele não ser judeu Ele era imerecedor Ele era pecador Não cumpria as leis Não era circuncidado E a mulher Círio Fenícia Também era uma estrangeira Jesus chama ela de cachorra Porque os estrangeiros Eram considerados como cães Para os judeus Mas Mesmo eles sabendo Que não eram judeus Sabendo que Jesus era judeu Eles se achegam a Jesus Reconhecem ele como senhor Reconhecem que eles não merecem mesmo Mas que pela fé Eles poderiam receber alguma coisa dele E Jesus chama eles de homens De grande fé Então eu acho que isso Isso cabe a nós Nós reconhecemos o senhor Como o nosso verdadeiro salvador Isso não vem Por essas complicações Humanas Mas vem pela simplicidade do evangelho Qual era a simplicidade ali Que eles reconheciam Jesus? Era a graça de Cristo Eles não tinham passado por nenhum ritual Por nenhuma festa de tabernáculos Não tinham sido circuncidados Mas eles sabiam que Eles reconheciam Jesus Que a verdadeira circuncisão Não estava na carne em si Mas estava aqui No coração O novo evangelho O foco dele É Cristo E a graça de Cristo Para a humanidade O novo evangelho O novo testamento Ele fala De jejum Fala de oração Fala de uma série De outras coisas Mas aplicadas A contextos específicos Se fulano está passando Por um problema E aquele problema Eu posso aplicar O jejum A oração Vou aplicar Mas a base do evangelho É Cristo E a graça dele Para a humanidade Quando eu começo A complicar Colocar regras Aí eu estou me tornando Um fariseu Olha Para você ser cristão Você tem que fazer isso Isso, isso, isso Guardar o sábado E fazer aquilo E cortar o cabelo assim Assado Isso e aquilo Tatuagem, não tatuagem E por aí vai Por aí vai Mas o evangelho Ele é puro e simples Ele só chamou Homens e mulheres Homens de grande fé Aqueles que reconheceram Essa simplicidade Que não buscaram Religiosidade Ou tradições Ou preços a pagar Com a própria carne Mas matando a verdadeira carne Que é a carne do coração Eu digo que o evangelho É simples Por vários motivos Quando alguém te amaldiçoar Abençoe Isso Quando você for injustiçado Não faça justiça Com as próprias mãos Mas libere a pessoa Quando você tem poder Para fazer o que você quiser Mas a Bíblia diz Tudo é lícito Mas nem tudo convém Então mesmo podendo Não faça pela consciência No evangelho Então quando eu vejo O evangelho simples assim Quando você não faz Acepção de pessoas Quando você não tem inveja Você pode não ter Tudo o que você deseja Mas você é grato Por tudo o que você tem O evangelho sempre está aí Numa vida saudável Uma qualidade de vida Nós estamos em 2017 E final do ano Já quase completando 500 anos da reforma Porventura não foi Para resgatar A simplicidade do evangelho Que a reforma aconteceu Sim Era só isso Porque considerando o modelo Dos fariseus A lei já era meio complicada A lei tinha normas e preceitos Aí os fariseus vão acrescentar Mais cerca de 600 Meu Deus Já era complicado Eles complicaram mais ainda E eles se consideravam tão santos Que se três pessoas entraram no céu Acho que um era fariseu Mais ou menos assim Então Aí Jesus vem pregando De maneira simples E eles ficam enfurecidos com Jesus A mesma coisa aconteceu na reforma A igreja começou com um evangelho simples De casa em casa Não tinha templo O primeiro templo foi construído Por volta do ano 300 Então a igreja vivia na simplicidade Nas suas células Nas suas casas Nos seus cultos simples Mas aí depois vieram os tempos sutuosos Viu a Idade Média A igreja se tornou Religião oficial do Estado Depois O Papa alcançou a supremacia Sobre as nações Inclusive Gerenciando sobre reis e príncipes Aí começou a complicar Saiu da simplicidade E a reforma Visa trazer simplesmente De volta O evangelho Então a pergunta é Como voltar A simplicidade do evangelho Voltar às origens Voltar ao evangelho de Cristo Só a fé, só a graça Só Cristo, só Deus a glória Isso, cinco solas Cinco solas Só Deus a glória Só Deus a glória E a gente falando aqui Dessa simplicidade Lembrei de Gálatas ali Quando Paulo também combate As obras da lei Porque havia leis ali Que os mestres, os rabinos Acrescentavam acima Da Torá E Jesus diz no discurso De Mateus 23 Que vocês colocam tanto peso Que nem vocês conseguem E querem que os outros cumpram Existe uma palavra, Pablo Que banalizou Ela está presente Em várias frases Que a gente usa No cotidiano Que é o amor O amor Ele está presente Por exemplo Num slogan De uma cultura hippie Paz e amor Paz e amor No final do ano A gente deseja saúde Paz, amor Para todo mundo Mas ela banalizou Ninguém sabe mais O que significa Verdadeiramente o amor Então você quer Pregar um evangelho simples Prega o amor Porque tudo isso Que a gente está falando Aqui Seja misericordioso Não inveje Dê outra face Você só consegue Através do amor Não esse amor Que a gente fala De forma banal Mas o amor Que já foi falado Aqui nesse programa O amor que vem de Deus Que não é nosso É dom dele Esse é o amor Que vai trazer Um evangelho Genuíno Porque é esse Que Jesus pregava Quando ele teve Compaixão do ladrão Da cruz Da mulher cirofenícia Foi movido pelo amor E aí se a gente Prega Faz teologia Vários temas Desenvolve várias mensagens Mas aí um mendigo Vem e monta Sua caminha Na frente da nossa igreja E a gente não consegue Ir lá demonstrar O amor por ele O que adianta? Não adianta nada Exatamente isso Se o evangelho Não for verdade de mim Tudo é uma farsa Tudo aqui é uma farsa Ainda que eu falasse A língua dos anos Nada valeria A gente tem que mostrar Para o povo Que o evangelho Não é uma farsa Não é uma história Da carochinha De que forma? Quando o evangelho Se materializa Na minha vida E me transforma É aí que a gente deve Esse é o evangelho O evangelho que muda Porque se não muda Vamos cada um Para as suas casas Cada um vive sua vida Porque a gente não pode Perder tempo aqui Com entretenimento Com historinha Filosofia Então tem que ter mudança Viver isso Hoje em dia É ser esquerdista Ser marxista Que é a coisa Que a gente O povo O Abrocio O Abrocio Que é o que O que o pessoal Da missão integral faz E que é massacrado Não estou falando aqui De invenção Estou falando aqui De experiência De vivência Se a gente Se reunir E dizer Que Evangelho Evangelho simples Tá bom Vamos tirar toda a vaidade Humana O máximo possível Difícil Vamos tentar o máximo possível Esvaziar de vaidade humana Porque na verdade Por que tem todos Esses preceitos e costumes Para tentar prender alguém Em algum lugar É simples Ah se você sair daqui E ir para outro dia Você está amaldiçoado Que evangelho é esse Onde está na Bíblia é isso Onde está na Bíblia é isso Se você cortar o cabelo O diabo Ou tem um anjo no céu Guardando os fios de cabelo Que você cortou Se você Enfim Aí você vai entrando Por essas linhas Você vai ver Que tudo isso Depois no final É só vaidade humana Aí quando a gente chega Falando do evangelho integral De uma missão integral O evangelho para o homem todo E todos os homens Aí as pessoas vão dizer o que Não você está querendo Fazer um ativismo Não é um ativismo A gente vai ajudar A quem Sem olhar quem E sem esperar nada em troca Isso é o evangelho Jesus nunca falou assim Olha eu vou te curar Mas você tem que me seguir Não É igual hoje Hoje em dia você vai Em alguns lugares Tem lá uma cesta básica Não É para quem É da igreja Não Então não dá não Que é isso gente Então se der Então se der A pessoa tem que voltar E frequentar a igreja Porque você deu Que amor é esse Eu tenho que assistir o culto todo Para receber no final Vocês estão conseguindo entender Por isso que eu estou querendo dizer A gente A gente que eu falo Que eu sou da missão integral A gente que eu falo Justamente por isso Porque quando a gente faz Essas coisas A gente chega Conforme foi dito aqui Pelo Ambrado Muito bem Se Jesus estivesse aqui hoje Eu estava sendo massacrado E se viesse João Batista Seria massacrado Da mesma forma Porque o próprio Cristo Disse isso O Cristo falou Olha tinha um aqui Que não bebia Não comia Não andava com ninguém Vocês arrebentavam ele Agora vem eu Como bebo Sendo todo mundo Sou o beberrão O cachaceiro O pecador O estrelhador Sou tudo agora também O que vocês querem Vocês estão igual criança Tocam a música Para a gente dançar Não tocou do jeito que gosta Ah estou triste Estou chateado Justamente porque A vaidade humana Se a gente conseguir Se anular Fazer como Paulo disse Ao Filipense Esvaziarmos de nós Da nossa vaidade Do nosso ego O evangelho vai ficar Tão simples Tão simples Que nem debate vai haver Nem discussões vai haver É só voltar as orejas Eu entendo A gente fala A gente brinca com Marxismo Essas coisas Eu acho que a igreja Não precisa seguir Modelo humano nenhum Nem teologia O evangelho é suficiente O evangelho é suficiente Puro e simples Como ele É só voltar A atos dos apóstolos Eu tenho como modelo De igreja Antioquia O modelo de igreja Deveria ser Jerusalém Mas Jerusalém falhou Falhou porque Ela tinha o social Mas ela não tinha Missões A igreja ficou Trancada Ela não saiu Entendeu? Apesar dela ter feito Caiu na graça do povo Ela não saiu Aí Deus permitiu A morte de Estevam Para que a igreja saísse E aí em Antioquia A igreja dali Vai para todas as nações Paulo vai escrever Metade do novo testamento Em todas as viagens Missionárias Paulo volta para Antioquia A base que deveria ser Jerusalém É Antioquia E Antioquia Manda uma ajuda Para Jerusalém Que está passando fome Porque deram Para os outros Ajudaram os pobres Mas não saíram Para fazer missões Era para eles Se despojar de tudo E saíram para o campo E eles não fizeram Então Antioquia É o modelo Voltemos para Atos dos Apóstolos E nós teremos a igreja Que Jesus quer E aí Jaziel Se Jesus estivesse hoje Fosse nas igrejas Ele ia ter um grande problema Ele já ia começar A ter um grande problema Deveria ser o contrato Deveria ser a grande solução Da igreja Jesus chegando Ele ia ter um problema Porque ele pregava Um evangelho de partilha E hoje a gente vive Um evangelho de acúmulo Então ele já ia começar Por aí Mas Lembrando que a gente Não está generalizando Isso que é importante destacar Estamos falando de nós mesmo Estamos falando de nós mesmo Reino dividido não subsiste Não tem comércio no templo Ele não ia pegar chicote Para fazer ninguém Não tem comércio no templo não De forma alguma Porém Jesus Ele era mestre Ele era Dotado de grande sabedoria Então Quando a gente falar Ele teria problemas A gente está brincando Ele com certeza Saberia A melhor forma De passar A mensagem dele Como soube no passado Através das parábolas Como ele soube Através dos exemplos Que ele deixou Só não vê quem que é A gente já falou de vários aqui De Zaqueu Enfim Só não vê quem não quer Mas ele deixou os exemplos Ele deixou os ensinamentos De como seguir os passos dele Então Ele teria sim Um mundo completamente diferente Mas ele saberia lidar Perfeitamente Com esse contexto Que nós vivemos hoje Seria crucificado Do mesmo jeito No final Ele seria crucificado Existe muito Como a igreja de Esmirna Que ela tinha a fama De que vive Mas estava morta Não Era Laodiceia 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 Que ele fala Que eles que estão A porta E batem Eu tenho até uma imagem difícil Que eu gosto muito Que Jesus está tentando entrar E o povo dentro da igreja Fechando a porta Não deixa ele entrar não Senão vai causar problema Para a gente aqui Vai querer mudar tudo aqui dentro Não é Laodiceia Não é Pega mudando também não Acho que é É depois de Esmirna Ou é Sardes Se não me engano é Sardes Dizem que vive e está morto Tem fama de que vive Mas está morto Então assim Às vezes Isso acaba acontecendo mesmo Se você não entender O Santo Evangelho Você pode estar com uma fama De que vive Que é um cristão Do lado de fora Mas pode estar com o coração Distanciado de Deus Então é importante A gente fazer um autoexame Voltar-se Para dentro de si E saber Se Jesus está com você Porque o cara pode estar Com o templo Pode estar Cantando Pode estar No meio dos amigos Cristãos Pode conhecer o evangelique A gíria evangélica Glória a Deus Pai do Senhor Aleluia Mas Se Jesus não estiver Na vida dele Ele pode estar que nem O irmão mais velho Da parábola do Filipe Perdido na casa do pai Então esse aqui Que seja um despertar É E tem uma coisa Pavo Às vezes Esse indivíduo Ele acha que Ah Deus não está mexendo Comigo aqui Não está falando nada Então eu estou No caminho certo Mesmo ele sabendo No fundo Que ele está errado Mas Ah Deus não está falando Não está se movimentando Só que aí Vamos lá Para os ensinamentos De Jesus Só a gente lembrar Do joio e do trigo Os empregados Chegam para o senhor E falam assim Quer que a gente arranque Aquele joio Que está lá No meio do trigo E ele fala Não Deixa ele lá Pode deixar ele quietinho Porque senão Pode arrancar também O trigo Agora No dia da colheita Aí vocês vão lá Arranquem E queimam Então o cara Pode achar Que ele está muito bonito Na fita ali Porque ele está ali Não está acontecendo nada Está crescendo Mas ele pode ser um joio No meio do trigo E lá no final Vai ter o acerto de conta Maravilha Olha é forte Esse final de bloco aqui Está sendo um despertar Sacudindo a videira Então Eu acho que é laudiceia Mais um intervalo Vou ver aqui E depois respondo Acho que é laudiceia Igreja que tem fama De que vive Mas está morto Break Tem mais um bloco Quarto e último Vamos finalizar com chave de ouro Não sairão Antenados Vai e volta Já já Estamos de volta Aqui no quarto e último bloco Falando sobre o Evangelho Simples de Cristo Na enquete aqui No Perguntas e Respostas O João acertou Que era a igreja de Sardes Que tinha fama de que vive Mas estava morta Viu Ainda vem aí Temos pregadores aqui Pastores preparados Para acertar aqui As perguntas bíblicas Vamos lá O que Jesus faria Não Essa aqui já foi Se o Evangelho Que pregamos É tão simples Por que existe Tantas correntes Teológicas Por que debatemos Tantos temas polêmicos Pastores Olha aí Corrente já está dizendo É para amarrar Entendeu O nome já está dizendo Corrente é para amarrar Eu queria aqui fazer Uma propaganda Do PSC Programa De Educação Cristã Continuada Que é da Assembleia de Deus Em Belém Que é patrocinada Pela Rede Boas Novas E a última lição De outubro Foi sobre a reforma protestante Em comemoração Aos 500 anos E eu dizia Na aula Que nós demos Domingo De classe única Que toda a igreja Começa simples Mas quando ela Começa a crescer Porque em Atos dos Apóstolos Pastor, Bispo E presbítero Era a mesma figura Mas depois do ano 100 O Bispo vai ter a supremacia Sobre os demais Bispos E depois todos os Bispos Serão chamados de Pai E o Bispo de Roma Será chamado de Papai Porque ele é O Pastor do Imperador E de Papai Vai ser chamado de Papa Então eu disse o que? Que toda a igreja Começa simples Mas ela tem tendência A virar Roma Toda a igreja Começa com 50 Com 100 E é só vitória É só amor Mas quando começa A adquirir Bens temporais Mega e sultuosos Templos Dinheiro Porque tem um patrimônio Que vale dinheiro Para quem passar Quem vai gerenciar Quem vai me substituir E aí criam-se E aí criam-se os seus Cardeais Seus Bispos E seus Papas Em particular Então isso tira A simplicidade Do Evangelho A história se repete Em cada grupo cristão Ele é simples Quando começa E se ele não Continuar com essa simplicidade Do Evangelho Vai virar um sistema O que responde Todo o tema de hoje Para encerrar minha fala aqui É que as denominações Que são chamadas De várias correntes Cada uma vira O seu sistema Em particular E esse sistema É um sistema De poder Esse sistema De poder Onde tem as cadeiras Maiores Para quem são Mais importantes Esse sistema Mostra que é um sistema Temporal e terreno Não tem nada a ver Com o sistema de Cristo E não tem nada a ver Com o Evangelho Então isso tira A igreja da simplicidade E leva ela para dentro De um sistema de poder E num sistema de poder Se eu errar Eu devo ser punido Se eu errar Eu devo ser cortado Se eu errar Eu devo ser eliminado Porque eu fui de encontro Ao sistema E no Evangelho de Cristo As pessoas são mais importantes Do que o sistema Paulo Essa questão Do De como fazer Por que fazem isso É até de se entender Porque Tudo isso começa Mais literalmente em Paulo Justamente porque ele faz A sistematização De toda a teologia Mas é de se entender Por que? Porque assim que Cristo Morre Começa assim então A ver as heresias E ela é de uma certa forma Tentando deturpar Aquilo que era o original Isso dá para se entender O problema é que as vezes As pessoas fazem Das doutrinas Da teologia sistemática Algo maior Do que o Evangelho do Reino Por isso que alguns historiadores E falo historiadores Nem cristãos são Eles dizem que a igreja Que existe nos dias de hoje Não é a igreja de Cristo É a igreja de Paulo Paulo que elaborou Todo esse sistema Que existe nos dias de hoje Porque justamente Quando você vê Olhando de uma maneira Sem ser crente Sem ser cristão Você vai ver Que o Evangelho É só Jesus Doze homens E quem quiser seguir ele É aí depois Quando você vai Para as cartas paulinas Você vai ver Que o negócio começa A sistematizar mais Já começa a falar De presbíteros Já começa a falar De pastores Já começa a falar Sobre a questão De organização De ordem De liturgias Então já começa A sistematizar Mas justamente o que? Para tentar manter Pelo menos um padrão Dentro de uma organização E aí As pessoas às vezes Querem valorizar Conforme o pastor João Neres aqui diz Querem valorizar Mais o sistema Da organização Do que o Evangelho Em si E as pessoas A organização E o organismo Fica colocado Em segundo plano Quando na verdade O Evangelho Valoriza mais O organismo Do que a organização Perfeito Um grande problema Da igreja hoje É que ela está Eu não vejo como ruim Você ter um sistema Um sistema é uma coisa boa O próprio Deus Quando criou a natureza Ele criou um sistema A água cai Desce pelas montanhas Vai até o mar Depois ela evapora Deus criou o sistema Para tudo E Deus deu sabedoria A nós A criarmos sistemas Também Agora o problema É quando o sistema Fica acima do Evangelho Aí que quebra tudo Os sistemas são bem vindos Deus criou sistemas Para o povo lá no deserto Para que? Não comam isso Não façam isso Tomem cuidado Com a saúde de vocês Mas é Sistematizou Deus deu sistematização Para eles Agora O sistema Nunca pode estar Acima Do Cai justamente Aquela questão Do sábado Quando Jesus Cristo Disse O sábado Foi feito Para o homem E não o homem Para o sábado Se não o cara Ama o sistema E deixa de amar A vida humana O evangelho De Cristo E aí Não há salvação Por quê? Porque deixa de ter Jesus como senhor E passa a ter o sistema Como o senhor da vida dele A praga maior A praga maior que existe Hoje em dia É a vaidade Tudo isso é provocado Orgulho, vaidade, arrogância É, pela vaidade O cara quer estudar teologia Ele quer se aprofundar Para quê? Nem sempre é para ensinar A vanidade tem a ver com vanidade Que é aquilo que é vão Passageiro Exatamente Então quando o cara valoriza aquilo que é passageiro É um vaidoso Eu não sou contra as denominações Eu acho que elas são excelentes Elas vieram para que Exatamente Exatamente Para que o evangelho fosse propagado E quem está ali dentro daquela denominação Está feliz Amém Está seguindo a Cristo Agora quando você tem alguns exemplos Que não entra na minha cabeça Por exemplo Eu sou ovelha Lá do pastor João Neres A igreja dele tem uma linha de conduta Tem a sua doutrina Aí eu resolvo sair de lá E abrir uma igreja para mim O que ela tem de diferente da dele? Nada Ela é igualzinha Ué Então para que eu abri uma outra igreja? Qual foi a visão que Deus me deu? É uma concorrência Isso é uma vaidade Eu estou deixando entrar em mim Aquilo que entrou no diabo lá atrás Não quero ser maior do que ele Eu acho que eu posso Angariar mais fiéis do que ele Então isso é vaidade Nada justifica tudo isso A não ser a vaidade Maravilha Pastores Quero agradecer muito a presença de vocês O papo como sempre Uma benção Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Todos os dias às 17 horas Aguardo você aqui Beijo grande Até a próxima É maravilhoso Saber que não é impossível pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Porque Ele é contigo Contigo De onde você estiver Você estiver